Oi, eu sou a Amanda Gaia, eu sou stylist e produtora de moda aqui em Nova York e eu tô aqui pra dividir com vocês os meus lugares preferidos na cidade. As marcas de streetwear mudaram o mercado de moda e o estilo de muitas pessoas, especialmente aqui em Nova York, que carrega um peso muito grande em termos de lucros e admiradores. Hoje eu quero mostrar pra vocês duas lojas que estão mudando o comportamento de consumo por aqui e eu acredito que influenciarão o mercado no geral. Bom, a gente vai começar hoje pela loja da Kif Women's Wear, que abriu no dia 15 de dezembro aqui no Sorro. A Kif é uma das maiores marcas de streetwear hoje em dia e o foco da marca sempre foi muito nas coleções masculinas e hoje em dia o fundador, que é o Rony, resolveu focar um pouco mais nas coleções femininas também, pra nossa alegria. A diretora criativa é a Daniel Katari, que é uma designer de Amsterdã, ela em 2018 fez uma coleção com Adidas que foi um hit. Eu tô muito feliz porque eu acho que as coleções vão ser incríveis, eu já amei muito o que eu vim por aqui e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de toda a experiência que a loja proporciona, além da compra. Assim como já era antes, a marca tem a sua própria coleção, mas eles também têm uma curadoria incrível de outras marcas, assim como Saint Laurent, Louis Vuitton, Aria, Saint de Lian, que é uma marca aqui de Nova York que tá recebendo muita atenção hoje em dia. Então é um lugar pra você achar, desde a própria coleção da Kif até a melhor curadoria de streetwear de todas as marcas, desde marcas mais acessíveis até o super luxo. A nova loja tem mais um foco na experiência do que na compra, então eles têm um coffee shop e uma loja de flores aqui dentro e ambos abrem duas horas antes da própria loja, então a ideia do fundador, que é o Ronin, ele quer que as pessoas venham e passem o dia aqui na loja e que a compra acaba sendo uma consequência, que seja só um detalhe e não um contrário. Bom, tem um grande movimento das lojas e das marcas hoje em dia tentando trazer o consumidor de volta pro espaço físico e não focando tanto nas compras online e e-commerce. Uma das marcas que influenciou muito esse movimento é a Emelion Door. Eles se destacaram muito no mercado porque eles conseguem misturar a moda do streetwear super moderno com peças muito clássicas. Então é assim, um jovem senhor muito moderno e eles também utilizam muito do design de interiores pra complementar toda essa experiência de compra e de identidade de marca também. A gente veio aqui na loja, eles são um pouco bem restritos quanto a filmar dentro da loja, então eu consegui algumas imagens só. A sensação que dá quando você entra, que você entrou na casa do seu vô em Paris e é muito legal, assim, você realmente entende toda a dinâmica da marca e toda a identidade deles é muito forte. E agora a gente vai passar no café da loja que fica aqui do lado. É que também é muito legal porque o fundador da marca tem, ele é americano de família grega, então eles têm vários produtos gregos pra vender aqui no café e é bem legal. Tem um café aqui e aí eles dão um chocolatinho ali no caixa, que é uma amostrinha de chocolate grego deles, que tem pra vender aqui também e é muito bom. Bom, realmente o conceito de trazer o consumidor pra loja e pra experiência é muito legal. Eu confesso que eu gostei muito mais da experiência no café do que na loja em si. A loja, você tem que ficar muito tempo esperando, eu esperei mais ou menos 30 minutos, né, pra conseguir entrar. E quando a gente entrou ali, assim, tem uma certa pressa de você olhar e ver as coisas e até o atendimento é meio na pressa, porque eles já sabem que tem muitas pessoas esperando pra entrar. Realmente o design dentro é incrível, mas eu acho que em termos de experiência de compra, o que me ganhou mesmo foi o café, que fica do lado de fora. E se você for ver, realmente as pessoas sentam e ficam aqui, hanging out com os amigos aqui fora. A comida do café é maravilhosa e eu senti, assim, muito mais próxima da marca no café do que dentro da loja ali. Aqui no café tem fotos da família dele, fotos antigas, né, tem toda essa coisa dos produtos gregos, a comida grega. Então você se sente entrando realmente na intimidade do designer, que é muito legal, eu adorei. Então eu queria que o café fosse maior e que eu realmente pudesse sentar ali dentro e ficar um bom tempo aproveitando com os meus amigos. Tá aí assim, ó. Bom, esse foi o dia hoje. A gente não foi tão bem-vindo lá na Himeliondor, mas eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe. Comenta aqui o que vocês querem ver, se tem alguma coisa que eu posso mostrar mais. E se vocês gostaram, dá um like e se inscreve aí no canal. Obrigada, até a próxima.